Fala aí, tudo tranquilo? Parece que no Brasil alguém acordou e resolveu fazer alguma coisa e quem fez isso foi a classe dos caminhoneiros, que mostrou que se eles pararem, eles vão incomodar e que aí as pessoas vão parar e vão olhar assim, pô, realmente, se eles estão protestando é porque a coisa tá feia e se a coisa tá feia, algo precisa ser feito. E é um absurdo o preço do combustível do jeito que tá. Pra vocês terem uma ideia, há pouco mais de um ano, nem um ano, há menos de um ano, eu tava pagando 3,5 na gasolina hoje ela tá quase 5 reais, quase 5 reais um litro de gasolina, aonde é que nós vamos parar? E o governo faz o que? Ah, pois é, eu não sei, a gente tá se fudendo pra ficar pagando conta de governo pra ficar tapando furo de Petrobras, pra ficar aí resolvendo o problema dos outros. Agora quem pensa no povo, quem pensa no cidadão e já aproveite, leve esse momento de reflexão pras urnas, pras eleições. Não vote em qualquer um, não vote em quem só faz de conta que ajuda, vamos fazer diferente, vamos aproveitar o momento de reflexão pra quem sabe na eleição fazer alguma coisa, fazer diferente. E hoje, aproveite, participe dos movimentos, se tiver tendo algum na sua cidade, ou incite, comece um movimento na sua cidade, porque a gente tem que mostrar que também é contra, que não é a favor dessa bagunça que tá o combustível aí, os valores do combustível, que oscila todo dia, que aumenta todo dia, um dia é 4, um dia é 3,50, outro dia é 5, assim não dá pra trabalhar, assim não dá pra viver. E principalmente a gente que é motorista de aplicativo, que precisa de combustível, não dá pra viver nessa bagunça. O governo tem que botar a ordem na casa e dizer, ó, o preço é tanto e acabou. Se tiver que oscilar alguma coisa, que oscile a margem do governo, um governo que enxugue um pouco as suas despesas, que enxugue os impostos e tire um pouco dessa diferença se precisar oscilar. Agora não é justo ficar descontando no pobre, no coitado do cidadão, porque a gasolina, ela influencia em tudo. Por mais que você diga, ah, eu não ando de carro, eu não uso carro, eu não preciso do carro, a gasolina influencia em tudo. A prova disso agora, os caminhoneiros parados já começou a faltar comida, começou a faltar combustível, começa a faltar um bocado de coisa, porque o Brasil depende do transporte rodoviário. O Brasil vive da malha rodoviária. O Brasil não tem outra forma de escoar a sua produção, de escoar os seus produtos, de fazer entrega, de fazer tudo sem gasolina, sem combustível. Nós somos dependentes do combustível, porque durante os últimos anos, desde a nossa existência, o governo nunca investiu em alternativas às rodovias, ao transporte rodoviário. Então, somos dependentes disso, dependemos disso, e toda vez que o preço da gasolina, do combustível, sobe, os produtos acabam subindo também, porque tudo é entregue por caminhão, tudo é entregue usando combustível. Então, adira o movimento, vamos aproveitar aí, já que a gente não para pela gente, já que a gente não é capaz de lutar pela gente, não consegue se organizar, vamos aproveitar o embalo, vamos no vácuo aí, desse movimento dos caminhoneiros, e vamos nos unir, vamos aderir, vamos parar. Porque, com certeza, o caminhoneiro parando já está incomodando. Se o transporte para o aplicativo parar, vai incomodar muita gente, porque muita gente depende do transporte para o aplicativo. E aí as pessoas vão parar e vão ver assim, opa, coisa está feia, eu acho que é melhor a gente começar a se organizar e fazer alguma coisa, ok? Aproveita, deixa nos comentários aqui onde é que vai ser o movimento na sua cidade, se vai ser hoje, se vai ser amanhã, que dia que vai ser, que horário, deixa esse espaço aberto para você estar divulgando aí por todo o Brasil, aonde vai ser o movimento, o pessoal está acompanhando. E divulgue em Facebook, compartilha no WhatsApp, compartilha com todo mundo, vamos aderir, vamos participar, vamos aproveitar, como eu disse, o vácuo, e vamos mostrar que também somos contra o aumento do combustível, ok? Então, agradeço mais uma vez a audiência, grande abraço, um bom trabalho, e até o próximo vídeo, hein?